O NJ está de volta. Esta é a história de mais um personagem da nossa cidade. Ainda no labor de sua profissão, após 65 anos de tesoura na mão, Gilmar de Oliveira, conhecido como Seu Gilmar, hoje com 80 anos de idade, recebe homenagem e agora é cidadão jacariense. A emoção foi o destaque da sessão solene realizada na noite do dia 11 de junho pela Câmara Municipal de Jacareí, para entrega do título de cidadão jacariense ao senhor Gilmar Pinto de Oliveira. A homenagem concedida pelo Legislativo é um reconhecimento à vida e trabalho do cidadão. O título de cidadão jacariense é a maior honraria que, de repente, a cidade pode fazer para uma pessoa que escolheu a nossa cidade como a sua. Então, o Legislativo aqui, a Câmara Municipal, ela tem realmente essa prerrogativa, no caso, de fazer essa homenagem. E se a gente não faz, quem vai fazer essa homenagem? E é um papel, sim, da Câmara Municipal reconhecer as pessoas que dedicam à cidade de Jacareí e que são exemplos para todas as gerações. Seu Gilmar com 80 anos é um exemplo para todas as gerações das crianças e todos os cidadãos jacariense. Então, é um orgulho participar desse momento. Autor do projeto, o vereador Edgar Sasaki falou sobre o homenageado. Ele como cabeleireiro, inicialmente como barbeiro, um grande ofício que ele herdou do pai dele e ele até continua até hoje, com seus 80 anos de idade. Representando o Prefeito Municipal, o secretário de Governo, Pedro Orlando, falou sobre a justa homenagem concedida ao senhor Gilmar. É importante que a Câmara, a Prefeitura, os órgãos públicos, sempre ressaltem aquelas pessoas importantes para a cidade, para a construção da cidadania da cidade. O senhor Gilmar é uma figura muito emblemática de Jacareí e ele está aqui há 75 anos, é conhecido e estimado por muitas pessoas, constituiu família e tem uma história a mostrar. Então, acho que não só a família dele, além de seus amigos, todos nós que somos de Jacareí, cidadãos da cidade, nos sentimos honrados e emocionados com essa homenagem que foi feita a ele hoje. Vereador entre 1964 e 1976, o homenageado foi exaltado por sua trajetória na vida pública e pelo exemplo de homem ético e amigo. Uma pessoa que fez muito pela nossa cidade, ele foi o rotariano, ele faz parte como líder religioso também na nossa cidade e também foi vereador na nossa cidade. Foi por três momentos, ele foi vereador. Quando veio falar do nome do senhor Gilmar, foi um nome de grande felicidade para a gente. O título do cidadão de Jacareí, ele vem para reconhecer mesmo todo um trabalho que o cidadão que mora aqui há muitos anos trabalhou para a nossa cidade. O senhor Gilmar é ex-vereador por três mandatos, desde aquela época não tinha nem salário, se dedicou bastante, é um barbeiro super reconhecido, advogado, sempre foi envolvido também com um clube de serviço. Para a filha Gilmara, a entrega do título é um reconhecimento ao dedicado e honrado pai de família. Pela carinha dele você vê, né? E toda essa felicidade dele passa para a gente. Porque eu vejo o rostinho dele estar extremamente feliz e realizado. Porque nessa história de Jacareí todo, ele está com 80 anos. Então parece que fechou uma história política social misturada com emoção, com reconhecimento, que para ele eu tenho certeza vai ficar, vai ser, é o momento mais importante. Ele, nos bastidores eu conversei com ele, falou assim, depois do nascimento dos filhos, esse está sendo o meu momento de maior emoção. Emocionado, Gilmar discursou sobre o trabalho realizado, lembrou os ensinamentos do pai, agradeceu a família e amigos, e ainda falou sobre sua experiência de vida. Nós colhemos aquilo que plantamos, ainda que esteja nessa hora faltando um pouco com a modéstia, né? Mas é isso que significa. Ainda é, é uma, com toda a experiência de vida que a gente possa ter, como eu tenho de vida pública, de palestra, de tudo, esse momento é preciso que o coração esteja realmente em dia. Música e depoimentos foram marcantes para o cidadão jacareense. Depoimento dos amigos, dos filhos, não é? Essa foi uma surpresa, e realmente ele mexeu com o coração da gente. Você já ouviu falar em economia solidária? O repórter Sérgio Golini mostra para a gente como funciona esse tipo de economia que vem crescendo e se popularizando cada vez mais. Imagine um modelo de economia inovador, que além de gerar emprego, promove a inclusão social por meio de uma espécie de corrente do bem. Essa corrente, de uma maneira democrática, integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra, em um comércio justo, solidário e ainda respeitando o meio ambiente. Sejam bem-vindos à economia solidária, um modelo específico de organização das atividades econômicas que se caracteriza pela sua autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento e pela igualdade entre seus membros. A economia solidária surge no século XIX na Europa, no Brasil no final do século... final não, em meados do século XX. E você tem alguns economistas que são expoentes dessa forma de produção. Então, se nós olharmos na história, isso é um movimento, tanto econômico como social, cultural, que ele vem crescendo. Porque é uma forma alternativa de você produzir. Então, no momento em que a pessoa não tem um emprego, por exemplo, ou ela não tem uma qualificação para acessar um emprego, ela precisa se qualificar, essas formas de organização são uma alternativa. Foi exatamente o que aconteceu com Nália, uma dona de casa que se viu passando por dificuldades financeiras quando o marido perdeu o emprego. E na cooperativa Jacarei Recicla, conseguiu contornar essa situação. Antes da cooperativa, eu era dona de casa, depois meu marido ficou desempregado, eu virei catadora de material reciclável. A cooperativa foi o único lugar que Nália trabalhou na vida e ela se sente muito valorizada no que faz. A economia solidária tem inúmeras vantagens em relação ao modo formal de produção da economia do país. Primeiro porque ela não objetiva o lucro. Então o grupo que se propõe ao trabalhar uma proposta de economia solidária, ele vai dividir resultados e ver como que essa produção pode ser, que é feita coletivamente, ela pode ser distribuída entre aqueles que produziram e não com o objetivo de gerar lucro. A gente consegue realmente ter uma retirada merecida daquilo que você realmente trabalhou. Você não está sendo explorado por ninguém. Porque a cooperativa mostrou para mim que todo mundo trabalha e divide-se em partes iguais. Não tem uma pessoa que ganha mais do que a outra na retirada. Você ganha conforme você trabalha. Então a cooperativa mostrou isso para mim e é por isso que eu estou nela. Já vai fazer 11 anos que eu estou aqui. Dona Lúcia viu na cooperativa a oportunidade de recomeço profissional. Eu estava desempregada e fui atrás de emprego. Por causa assim que eu já tinha uma idade bem avançadinha, então quase ninguém dava emprego para a gente. Daí eu fui lá e pedi. Daí ela me pôde teste para ver se eu era uma boa cooperada de reciclagem. E foi onde eu fiquei. Segundo o secretário, é possível encontrar apoio aqui na cidade para iniciativas como essa. A gente enxerga com muito bons olhos e com toda a disposição de apoiar essas iniciativas. Porque não é só uma vantagem do ponto de vista econômico, mas ela também tem vantagem do ponto de vista social. Porque você faz as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estão produzindo, sobre como se organizar, como sair, às vezes, no caso da cooperativa aqui de catadores, como sair de uma condição de informalidade para formalidade. como é que discute essa riqueza que é produzida, como é que ela vai ser dividida. Então, nós temos toda a disposição de apoiar iniciativas como essa. Eu era faxineira, de doméstica. Trabalhava de dia para comer à noite. Hoje não. Hoje eu tenho uma vida melhor, tenho minha casa, consegui reformar ela. Tenho meus filhos que estudam, tenho meus netos que eu cuido. E tudo com dinheiro da cooperativa que eu estou hoje. E não para por aí. Dona Lúcia ainda vai atrás de outros sonhos. Eu ainda tenho um sonho de comprar mais uma casa para mim, para me deixar para o meu, herança para os meus filhos. E tenho vontade de ser mais alguém na vida. Tenho mais estudo, porque eu não tenho estudo, né? Queria fazer um curso. Quero ser mais alguma coisa na vida. Bom, e quem nunca subiu em árvores para apanhar frutas nos tempos de criança? Os tempos agora são outros. E esta atividade é quase desconhecida pelos habitantes das grandes cidades. O fato revela não apenas mudanças culturais, mas também uma triste verdade. A falta de árvores nas eras urbanas. As cidades estão cada vez mais urbanas. Observar as veredas enquanto se anda pelas ruas parece coisa do passado. Porém, mais do que beleza, as árvores têm funções importantes para a qualidade de vida. A gente sempre pensa que árvore é só mexer com fotossíntese, com ar atmosférico. É também. Mas, principalmente, as árvores retiram muito do calor que fica acumulado por causa do cinza das construções e do asfalto. Então, isso libera uma grande quantidade de calor. Acumula e vai liberando. As árvores captam isso para ela e refrescam muito o ar naquela região. E agora, mais do que nunca, a gente consegue perceber muito bem a importância de a gente ter árvores dentro de uma cidade. Além de ser importante para amenizar a temperatura, que é o conforto térmico que a gente fala, ela também serve de abrigo para os animais. Ela, em algumas situações, sustenta o solo, evitando erosão. Ela facilita a drenagem da água da chuva no solo. Então, tem um conjunto de características da árvore que, muitas vezes, a gente nem pensa, nem sabe. Entre milhares de espécies presentes na fauna brasileira, com a urbanização, as cidades hoje têm o desafio de se adequarem. Nossa cidade é uma cidade que é de 1.600 e aí nós precisamos ter árvores que sejam compatíveis com o que nós temos. Então, nós temos calçadas estreitas, nós temos ruas estreitas. Então, algumas árvores são mais antigas, então elas são até inadequadas. Nós temos que conviver com isso e, à medida que vai passando o tempo, a gente vai adequando o tipo de árvore ao tipo de via, para a gente poder se beneficiar do que a árvore proporciona para a cidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos em uma região de Mata Atlântica. Então, é aquela mesma que a gente só pensa, Mata Atlântica é só no litoral, só ali em Caraguá, só ali em Ubatuba. Não, nós também estamos nessa região. Pensando nisso, nós temos o IP, que é típico nosso. Não sei se é surpresa, para alguns pode ser o pau-brasil, é típico da nossa região, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, que eles falaram, poxa, Brasil, né? Terra Brasília, isso por causa que tem muito pau-brasil. O mais típico nosso é o pau-brasil. Para plantar, é preciso planejar. Plantar árvores, principalmente em vias públicas, deve ser bem planejado para não gerar problemas. Cuidados simples devem ser tomados para, ao invés de sombra, nasça uma dor de cabeça. Isso também entra em desenvolvimento sustentável, tem o lado econômico, tem o lado do desenvolvimento social, da população mesmo, e o lado de você não prejudicar o meio ambiente. Esses três fatores têm que ser levados em conta na hora que você escolhe alguma coisa para plantio. No espaço público, a responsabilidade é do poder público, mas é também de cada um de nós. Então, em frente à nossa casa, né? De forma que não atrapalhe a passagem das pessoas na calçada, de forma que não interfira com a rede de energia elétrica, né? Um cuidado com o que tem embaixo da calçada. Então, a responsabilidade é de todos nós. Moradora do Parque Itamaraty, Lourdes adotou há oito anos as árvores da rua onde mora. Quando eu mudei para cá, eu achei muito bonito. E como eu vi que não tinha ninguém cuidando, eu... Tinha uma senhora que cuidava, então participei com ela, com o cuidado das plantas. Assim como uma mãe registra o desenvolvimento dos filhos, Lourdes mostra com orgulho o resultado de todo o cuidado. A gente fica feliz, né? Porque você vê que tanta gente que destrói, aí você planta, você vê ela crescer, ela nascer, né? Depois crescer. Então, você... Eu acho muito importante isso. Então, um sentimento bom, um sentimento... A gente fica feliz. A artesã lamenta que algumas pessoas não valorizam e outras pessoas ainda destroem o que foi plantado. Pessoas passam despercebidas, não vê nem... Inclusive, minhas filhas falam assim, olha que árvore bonita, que bonito, mãe, o que você está vendo de bonito aí? Então, eu acho que muita gente não vê as árvores, as plantas com bons olhos, né? As crianças mesmo passam, arrancam as flores junto com as mães. As mães, você vê que não falam nada. Então, acho que aí já parte dessa educação que não tem, né? Apesar de não ter ajuda de outros moradores, Lourdes não desanima. Não, não desisto. Eu quero continuar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou plantar, vou cuidar e tomar conta das plantas. Depois de plantar, que é a primeira medida, nós precisamos conservar, né? Nós precisamos manter as árvores, né? Então, a árvore precisa ser cuidada. É uma vida, como a nossa vida, precisa ser cuidada, né? Porque ela está sujeita a doenças, né? A ataque de insetos, né? Cupins. Isso a gente precisa cuidar. Então, arborizar é plantar e cuidar. Porque depois de plantar, precisa ter um cuidado para que essa vida cresça e se desenvolva. Preocupada com a preservação, a Câmara aprovou o projeto que inclui na lei orgânica do município a proibição de caiação das árvores. Uma questão de desinformação ocorreu de vários anos, né? Os funcionários lá da Secretaria de Manutenção da Prefeitura, às vezes até terceirizados, ao pintar a guia, pintar também o pé da árvore. E isso já é provado cientificamente que mata a árvore, porque é uma substância tóxica que aos poucos vai definhando a árvore. Então, com o posse dessa informação, nós achamos importante vedar essa prática no município de Jacareí para que nós possamos preservar as árvores que já existem, além de estimularmos o plantio de novas. Todo cidadão pode e deve plantar árvores e contribuir para um meio ambiente melhor. Aquele que deseja plantar uma árvore, ele procura orientação, né? A Secretaria do Meio Ambiente dá essa orientação, ou ele entra com um pedido na praça de atendimento, ou isso vai ser orientado pelos nossos profissionais, inclusive com fornecimento de mudas, né? É mais adequado para aquele local. Fica por aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com.br tvcâmarajacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br tvcâmarajacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto